É pra fazer inveja a qualquer livro de história. Ainda que o compositor de samba-enredo não tenha esta intenção, ele certamente encarna a figura de um professor. Um dos objetivos do Instituto do Samba é ajudar a resgatar e fomentar a cultura desse gênero musical. Além de ser o maior espetáculo da Terra, o Carnaval é rico em histórias e cultura. Podemos dizer que, quanto mais nos aprofundamos e entendemos a história por trás da letra de um samba-enredo, mais a gente gosta da obra. O objetivo do Samba Comentado é colocar luz nas letras dos sambas para que a gente possa entender melhor a mensagem que está por trás de cada composição. No Samba Comentado você confere Paraíso do Tuiuti, que traz a resistência negra em forma de samba. Quando falamos em Paulo Barros, vem logo à cabeça aqueles enredos futuristas. E é exatamente isso que a Paraíso do Tuiuti vai levar para a avenida em 2022. O enredo caribatiê, que nossos caminhos se abram, é afrofuturista, como o próprio carnavalesco definiu. Ele vai exaltar as histórias de luta, sabedoria e resistência negra e homenagear homens e mulheres que se posicionaram pela força. O samba começa lembrando das entidades que abriram nossos caminhos na época em que o mundo ainda não era povoado pela humanidade. Na religião Iorubá, Olodumare é o deus único. Para criar o mundo, ele conta com a ajuda de Orumilá, Exu e Oxalá. Oxalá ficou com a missão de criar o primeiro homem da terra. Olodumare, deus supremo, deu o sopro da vida ao homem e povoou o planeta com a ajuda dos orixás. Coube a Orumilá dar direção e sentido aos homens e mulheres em seus percursos. É o orixá do conhecimento e da sabedoria, sabe o segredo do destino. Nos primeiros passos da humanidade, os orixás têm a função de cuidar do mundo e dos homens, para que eles se respeitem. Nessa caminhada, Exu é o mensageiro entre os homens e os orixás. Porém, sempre há desvios nessa rota planejada. O homem se perde e encontra uma realidade nua e crua, onde moram o preconceito e a desigualdade. Os caminhos de Exu, me perdem, eu encontrei. No e crua, essa verdade. Do que há e do preconceito, nasce com o olhar estreito, na crua, a desigualdade. Mais do que importante, é necessário dar luz a esses personagens, muitos que ficaram esquecidos na história, porque o Brasil até hoje não cicatrizou as feridas desse processo que começou com a diáspora africana e ficou na escravidão por mais de 300 anos em nosso país. É preciso dar voz, é preciso lutar junto, é preciso resistir. O Brasil hoje tem uma população de 53% de pretos, em contrapartida, 10% apenas nas faculdades e universidades desse país, e 70% nos presídios e penitenciários. Há alguma coisa de errado. E só dando voz, só mostrando a luta desse povo, nós poderemos chegar à igualdade racial. O Alabê, adepto do candomblé, é aquele que toca o atabaque e traz os cantos sagrados do terreiro, cantos de dor e sofrimento, de luta e resistência, e de paz. É hora de enxugar as lágrimas do povo nago, negros que foram vendidos e escravizados na África. A maioria dos alforreados que vieram para o rio era composta por negras, com seus turbantes islâmicos e panos atravessados no ombro. Se instalaram em torno do Cais do Porto, área conhecida como Pequena África, berço do samba e ambiente de afirmação da cultura negra. A Pedra do Sal é seu símbolo maior. Ganhou esse nome porque naquela região, o sal, usado como moeda, era escoado. O lugar também foi ponto de venda de escravos que vinham dos navios negreiros. É chegada a hora de gritar pela igualdade. O sangue que escorre nas páginas policiais é o mesmo que inundou o Atlântico com a diáspora africana. Neste refrão, os autores citam a força da resistência negra que venceu a opressão. Por muitos séculos, dinastias de negros africanos dominaram diversos territórios, mas a partir do século XVI, o continente sofreu invasões e eles começaram a ser escravizados. Dandara, mulher de zumbi, era uma rainha guerreira implacável, um verdadeiro símbolo de justiça e igualdade. Para defender o quilombo, pegava em armas, liderando mulheres e homens contra os ataques portugueses. A espada representa a palavra em punho, a voz pelos direitos das mulheres. Atualmente, Dandara é aclamada oficialmente como heroína da pátria. Hora de exaltar as conquistas dos negros na arte, na cultura e nas ciências. Grandes nomes que abriram caminhos para outros artistas. Mercedes Batista, primeira bailarina negra do Teatro Municipal, rompeu preconceitos montando seu próprio grupo de dança, ligado à cultura afro-brasileira. Em 1960, criou a primeira ala de passo marcado da história do Carnaval, no Salgueiro. Mãe Estela de Oxóssi dedicou boa parte de sua vida à assistência aos mais necessitados. Escritora, membro da Academia de Letras da Bahia, sempre lutou pela defesa da cultura do povo negro no Brasil. Mulheres que serviram de farol, guiando e iluminando as futuras gerações. Os alafins, reis e líderes do nosso povo. E se é para morrer, que seja de rir com Benjamim de Oliveira, o primeiro palhaço negro do Brasil que tinha que se pintar de branco para esconder a cor da pele. Graças ao dom de fazer rir, recebeu elogios e aplausos do então presidente da República, Marechal Floriano Coixoto. A Paraíso do Tuiuti canta para saudar o povo preto, que lutou, resistiu e fez história. Canta para saudar os orixás, um canto de amor aos homens e mulheres pretas. Que o nosso passado ilumine o futuro e nossos caminhos se abram. Caribati! O mestre Nelson Sargento fala que o samba agoniza, mas não morre. Mas eu acho que o samba tem que parar de agonizar. O samba, eu acho que é a maior pertente da cultura nacional. O Brasil que é multicultural, é um mosaico de cultura, mas o samba, eu acho que é o segmento mais marcante. E está sempre agonizando, como disse o mestre. O samba tem que parar de agonizar e alcançar novos espaços. Por isso que é tão importante projetos, como o do Instituto do Samba, sobre o samba comentado, porque a gente tem que conquistar mais espaços. O Brasil é rico em cultura e o samba é o maior expoente disso. Música Barolhê, meu barra grau Tem sangue no ar, de matéria e de zumbi Nas veias do povo preto do meu turuti O povo preto do meu turuti